Fala galera do Foco Invest, canal do investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como vocês podem visualizar sobre as ações aqui de Banco Banrisul. Código de negociação BRSR6, ela que vem aqui no pregão do dia 30 de agosto, fechou a sua cotação a 12h56, o último pregão do mês de agosto, nos últimos 5 dias, leve, leve desvalorização de 4 centavos. Não se esqueça que eu estou falando de um banco, segmento perene, boa pagadora de dividendos e com potencial bem interessante. O maior risco é a questão do que ser uma ação estatal, só que do Rio Grande do Sul. Para a preocupação de muitos, eu vou tirar algumas dúvidas agora, porém antes eu queria pedir você que é novo no nosso canal, tá chegando por aqui agora, inscreva-se aqui no cantinho, é de graça, não paga nada, gente. Clica aqui no botão de inscrever-se, clica no botão de ativar o sininho e já clica no gostei para deixar aí o seu joinha, beleza? Sua dúvida ou sugestão, logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Veja, a preocupação de muitos era sobre a questão de enchentes, problemas no Rio Grande do Sul, já passou, meus amigos, não afetou o resultado do banco, tá? Diretamente. Eu vou começar aqui já pelo resultado, já a gente volta para poder avaliar outros pontos, tá? O principal ponto do vídeo aqui de hoje, fiquem aqui atentos. Olha só, resultado do segundo tri, lucro, tá? Pouco afetado pelas enchentes, valuation, ela continua bem descontada, ok? Ela tinha, tinha, tá? Uma estimativa pela Genial de 234 milhões, o mercado previa 265, mas quanto que veio? 247. O importante é que houve um lucro. Segundo o pessoal da Genial, eles acreditam em um preço-alvo de R$16,20, potencial de mais de 36%, ok? Sobre essa cotação de R$11,87, veja que ele já rompeu, então o potencial seria hoje um pouco menor, mas ainda assim acima de 30%, o que é bem atrativo, por sinal, ok? E vamos lá. O Banrisul, meus amigos, reportou um lucro líquido de 247 milhões, aumento de 32%, só no lucro líquido, superando, tá? Expectativa de muitos, tá? O resultado superou as expectativas da Genial em 5,6%, mas do consenso do mercado, tá? E ele não superou, ficou ali um pouco abaixo do que o mercado esperava. O mercado precifica o futuro. Quando vem, né, ali um lucro, quando supera, às vezes, o mercado sobe um pouquinho mais, mas se vem só o que ele esperava, a ação pode cair. Ah, Lucas, é assim? É. O mercado precifica o futuro, viu? Olha, nos últimos 30 dias, ela tem aqui uma alta ainda, as ações de Banco Banrisul, de R$1,15, mais de 10%, fora dividendos que pagou. Ela paga dividendos com alta frequência. Nos últimos seis meses, queda de R$2,87, tem que ficar de olho, tá? Muita gente ficou com medo, questões aí de enchentes, Rio Grande do Sul em caos, o pessoal assustou, acabou vendendo. Normal e compreensível. Já nos últimos 12 meses, por tudo que aconteceu, eu ainda acho bem interessante que a cotação, ela está subindo R$0,10. Ah, Lucas, mas só isso? Não se esqueça que ainda a gente teve dividendos, ela pagou R$0,59 por ação. Isso no período dos últimos 12 meses. E se você está com um preço médio um pouco mais baixo, de R$11, por exemplo, seu dividend yield está em mais de 5%, tá? Bem bacana. Vamos lá, dando seguimento, hoje estamos com a cotação a R$12,55, mas ela já esteve em R$15,27. Ou seja, você já chegou em vários momentos aí a ver a cotação bem mais cara. E a galera da Genial ainda acredita que ela pode superar o patamar dos R$16, como eu já mostrei para vocês aqui em cima. Por isso, eles seguem firme e forte com a recomendação de compra. Olha só, meus amigos, estimativa R$234, o que veio de fato R$247. O que eles tiveram aqui para a gente de receita? R$1,6, superando estimativas, receitas totais, também superaram despesas, infelizmente também superaram. Se sobe despesa, cai o lucro no final. Mas ainda assim, vocês viram, foi bem interessante. E ela traz para a gente o índice de inadimplência caiu um pouco mais do que o esperado, do que a estimativa. A eficiência melhorou, viu? Índice de Basileia acima de R$15, saúde financeira em dia. Ótimos pontos aqui, ok? Sobre o banco, o Banrisul, código de negociação preferencial classe B, BRSR 6, muito bom. Carteira de crédito deve, deve ter aqui um crescimento de 3% a 8%, foi revisado. A projeção era de 2% a 7%, esse crescimento é um crescimento muito bom. Margem financeira de 18% a 23%, ainda assim acima de 15%, muito bacana. despesas administrativas de 5% a 9%, tá? Aí do nosso resultado. Eu gostei, confesso para vocês que achei bem interessante. Só para poder fechar, veja que legal, ó. Carteira de crédito, o que é que eles trazem para a gente hoje? Uma carteira de 51,5 milhões, teve uma queda. Tá? Se você for comparar do primeiro 2024 para o segundo 2023. Mas não é assim que a gente olha. Você olha para frente. Ok, veja, meus amigos, pegadinha do malandro. Ó, 2023, 2024. Você pega aqui, ela teve uma evolução interessantíssima, tá mostrando a porcentagem aqui na frente. 1,6 versus o primeiro tri e 6,2. A carteira de crédito, ela costuma crescer, é muito difícil de cair. Muito difícil de cair, o banco vai perdendo dinheiro e esse dinheiro, ele vai sendo ali liberado. Tem um lucro, tem um restado e vai só aumentando essa carteira de crédito, viu? Então, muito bacana, positivo aqui esse crescimento de carteira, é onde o banco mais ganha dinheiro. E vamos lá. Ah, dando segmento, meus amigos. A gente tem aqui, ó. Preço alvo, né? Pelo genial. Já mostrei, 16,20. Tem outras casas de análise que vão deixar explícito para a gente, como é o caso aqui do BTG. 13 reais, tá quase lá. Banco safra, 17 reais. Potencial também interessante, mais de 30%. Galera da XP, acredita, ok? É um preço máximo de R$13,55, viu? Deixa eu ver o que mais tem aqui para a gente. De maneira gratuita, estes são os disponíveis, tá? Eles colocam no próprio site algumas recomendações que não estão atualizadas. O preço alvo de R$14,12, como vocês podem ver. Não atualizaram, ok? E para a gente fechar com chave de ouro, vamos passar no status investe. Menor cotação, R$10, a máxima foi R$15. Já mostrei sobre os dividendos. Segue firme e forte, bonitinho para vocês. Com uma liquidez média diária de quase R$15 milhões. É uma ação até bem negociada. É fácil comprar, fácil vender. 100% de Degadong. E hoje ela tem aí, isso mesmo, 50, meus amigos. 50%, a metade do valor que ela deveria ser negociada. Então ela tem um desconto robusto. Devemos precificar o risco governo, o risco Estado? Sim. Mas 50% será que não é muito? Ainda acredito que ela está descontada por isso. Vários analistas acham que ela pode subir. Tem um baita PL, 5,3. Muito bom. Ok? O valor por ação que está bonitinho, está evoluindo. Se a cotação não acompanha, ela pode ficar descontada. Veja, meus amigos, que temos aqui crescimento, por mais que pequeno, do lucro nos últimos 5 anos. Muito interessante também. Crescimento de 1,3. Se sobe lucro, sobe cotação. Viu? E para poder fechar, veja a frequência que ela tem aqui na sua distribuição de proventos. Quase todo mês tem pagamento, como vocês podem ver. O que a gente tem certo? Pagamento trimestral de dividendos. Ela não é aqui uma pagadora. Nossa, que pagadora de dividendos. Pagadora muito assim. Mas, pagão por dividendos, bem saudável, bem tranquilo aqui. Como vocês podem visualizar, vai depender também do lucro da companhia. Se tem um lucro maior, o dividendo vai subir. Se o lucro estagna ou ele cai, o dividendo também, meus amigos, estagna ou cai. Para pagar dividendos, tem que ter lucro. Se ficou com alguma dúvida, deixa para a gente logo abaixo nos comentários. Não é recomendação de compra, de venda ou de investimento. Acho sim que as ações aqui de banco, banco em sul, estão em um patamar bem interessante. Ela está mais que precificada por isso. Acho que sim, pode subir. Mas, não é recomendação de compra, de venda ou de investimento. Isso é um vídeo educativo, eu falando um pouco da minha opinião. Ok? Inscreva-se no nosso canal, clique no joinha, deixe seu gostei. E, no mais, até a próxima. E, no mais, até a próxima.